O assunto hoje, como disse, compliance, observando a questão da leniência, nós vamos estar abrindo aos palestrantes que vão estar abordando sobre o aspecto, evidentemente, observando alguns critérios em cada um deles, às vezes complementares, às vezes que se trazem, evidentemente, também visões que podem ser um pouco diferentes umas da outra, mas é por isso que o painel também é muito rico, evidentemente, e vamos tentar, no nosso pouquinho tempo ainda, quem sabe, ter um momentozinho de maior interação, onde você, quem sabe, possa também estar fazendo as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas ponderações. Então, já, sem mais delongas, vou passar a palavra, então, ao doutor Eduardo Lamy, que vai estar iniciando esse painel, trazendo a sua participação. Nós dividimos aqui, mais ou menos, em torno de uns 15 minutos cada fala, para que nós possamos ter cada um deles, mas, e ainda, quem sabe, ganharmos uns minutinhos ali ao final para uma interação maior. Ok? Doutor Eduardo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma satisfação participar de mais um evento organizado pela Comissão de Direito Empresarial da OAB. Eu tenho uma satisfação de, mais uma vez, vir aqui a Itajaí e participar de um evento na Univare de Itajaí. Não é a primeira vez que eu venho a esse auditório. E, com frequência, eu venho aqui para falar de temas diferentes. Já falei sobre temas ligados ao direito civil, ao processo, e hoje um tema ligado ao direito empresarial, que é um tema muito palpitante. Então, eu fico muito satisfeito de participar de mais um evento. E, por isso, eu quero convidar, na verdade, agradecer, antes de fazer os convites todos, mas agradecer ao doutor Pedro Cascais Neto, inicialmente, pela leitura dos currículos, pela empolgação, pelo fato de que ele sempre, quando diz que vai fazer um evento, faz mesmo, nem que seja embaixo d'água. Eu acho que o desafio que eu faço é esse. No próximo, a gente vai fazer embaixo d'água. Todo mundo com um cilindro, assim, porque se alguém consegue fazer evento em qualquer circunstância, esse é o doutor Pedro, ele faz eventos mesmo. Então, meus parabéns e muito obrigado pelo convite com as quatro crianças pequenas em casa. Com as quatro crianças pequenas em casa. Eu quero agradecer também os demais membros da Comissão de Direito Empresarial, especialmente a Lidy Feijó, que é uma batalhadora e que é uma membro de duas comissões, porque ela faz parte da Comissão de Direito Empresarial e da Comissão de Compliance. E ela trabalha bastante nas duas comissões. Trabalha bastante, é uma líder, então, agradecer muito a presença dela e a atenção também. Eu também quero agradecer, antes de cumprimentar os meus colegas de mesa, a doutora Patrícia Cotzias, porque a Patrícia foi me orientando de mestrado, está presente aqui hoje, atenta, batalhadora na advocacia, como tem que ser mesmo. Tenho certeza que ela vai ter muito sucesso na advocacia, porque tudo que ela faz, ela faz muito bem feito. Vou dizer que estou muito feliz com a tua presença também. Eu quero cumprimentar, então, os meus colegas de mesa. Inicialmente, o doutor Roberto Epifânio, dizer que é uma satisfação participar dessa mesa, de conhecê-lo também, porque a gente não se conhecia ainda, pessoalmente. Cumprimentar também a doutora Adriana Spengler. Spengler, perdão. A doutora Adriana Spengler. Dizer que é uma satisfação participar também dessa mesa com a doutora. E como essa é uma mesa com um certo nepotismo, vamos ser sinceros, eu vou cumprimentar também a doutora Ana Lamides, e é ela que é uma satisfação participar. Muito embora isso seja um pouco esquisito, awkward, meio esquisito, mas eu quero dizer que é uma satisfação participar dessa mesa com a doutora também. Muito embora a gente faça várias coisas juntos, dentre eles somos sócios e escrevemos juntos, motivo pelo qual a gente participa de mesas juntos também, participar de mesas com a doutora é sempre uma satisfação enorme. Muito bem. Antes que isso daqui vire declaração de amor, eu vou entrar no que diz respeito ao assunto. A gente estava conversando na sala ali, antes da gente começar a palestra, e eu pensei como é que a gente poderia dividir os assuntos, conversei com o doutor Roberto, e ele falou assim, olha, eu acredito que vocês podem dividir os assuntos, cada um falando sobre um aspecto da leniência, tema esse que está muito ligado ao compliance, e aí eu disse, olha, eu vou escolher o aspecto concorrencial. Vejam vocês. Cada um de nós vai falar sobre um aspecto, então eu vou falar do aspecto concorrencial, falar um pouco de leniência e de compliance, mas essencialmente do aspecto concorrencial. Depois, a Ana vai falar sobre anticorrupção, leniência no âmbito anticorrupção, e a doutora Adriana vai falar sobre a leniência, a responsabilidade dos oficiais de compliance no tocante à leniência. Muito bem. Então essa é a divisão para vocês já terem uma noção do que vem pela frente. Com relação às questões concorrenciais, vejam vocês. A leniência é uma forma, é uma manifestação na nossa legislação de plea bargaining. É a ideia de você fazer um acordo para livrar uma parte da sua responsabilidade ou a sua responsabilidade inteira entregando informações. Claro que quando eu entrego informações, eu preciso não apenas entregar uma tese, eu preciso entregar também provas. e quanto mais valorosas forem essas provas, quanto mais valiosas forem essas provas, mais a autoridade, tanto a autoridade antitruste quanto o Ministério Público, vai se interessar por elas e vai fazer um acordo melhor para quem está, de uma forma ou de outra, negociando. Então o que nós passamos hoje é a discutir essa negociação também no âmbito do processo penal e também no âmbito do processo administrativo concorrencial. Vejam vocês que também no Código de Processo Civil, lá no artigo 191, nós temos a possibilidade de negócio jurídico processual previsto em lei. Então nós não podemos mais pensar na ideia de que a negociação faz parte só de um determinado âmbito ou pensar que a leniência está afastada das demais questões que a gente enfrenta no direito hoje. Na verdade, a habilidade de negociar faz parte do operador do direito cada vez mais sempre fez. Mas hoje é impossível você operar o direito com atenção, com qualidade, se você não se preocupar com a habilidade da negociação. Então esse é um ponto essencial que está ligado com a leniência. E no âmbito concorrencial, como é que funciona isso? Vejam. Quando você tem qualquer problema concorrencial, significa que o seu negócio vai bem. Para começar. Porque se você tem um problema concorrencial, significa que você tem uma faixa significativa do mercado. Então, as empresas ou organizações que têm algum problema concorrencial são aquelas que ou dominam o mercado ou podem vir a dominar o mercado por meio da conduta delas. Ou, de uma forma ou outra, tem um poderio tal econômico que elas podem fazer dumping, qual seja, colocar os preços tão baixos que eles quebram a concorrência. Ok? Mas o fato é que é impressionante como no Brasil nós não estamos ainda preparados para lidar com o ilícito concorrencial. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o nosso cliente é dizer para ele que nós nunca vamos levá-lo até o CAD. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica em Brasília, é o órgão responsável pelo processamento dos feitos administrativos de ilícito concorrencial. E o nosso cliente, na maioria das vezes, não tem a mínima noção do que é proibido. E o que ele não pode fazer. Ele acha que o que ele fez está certo. Então, se você leva o seu cliente no CAD, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai confessar. E ele vai fazer isso achando que ele está abafando. Então, no fundo, é muito importante você despertar nas pessoas o ilícito concorrencial. E como a gente vai ver daqui a pouco, o compliance, um dos primeiros aspectos que os programas de integridade têm em relação à leniência, mas em relação à leniência no âmbito concorrencial, é que eles ajudam a fazer com que as organizações despertem esse ilícito concorrencial. Vejam só. Nós sabemos que roubar é proibido. Nós sabemos que matar é proibido. Todo mundo sabe que você não pode roubar nem matar. Todo mundo tem noção da proibição. Agora, vocês realmente acham que alguns anos atrás as pessoas tinham noção clara de que poluir é proibido? Vocês realmente acham que as pessoas tinham noção clara de que não faz sentido a ideia de que eu posso poluir desde que eu possa pagar a indenização correspondente? Então, quando a gente vai entendendo os ilícitos, a gente vai sensibilizando as pessoas através de cultura. E, nesse âmbito, é muito importante a gente entender o compliance, porque, no Brasil, ele começou a ser aplicado antes do compliance anticorrupção. Então, para você entender bem os programas de compliance e a própria leniência, é muito importante entender o concorrencial, porque é onde ele nasce, se a gente analisar historicamente. Muito bem. Então, como é que funciona o CADE hoje? Para vocês pegarem bem a organização. Eu tenho, primeiro, uma secretaria de estudos. Na verdade, é um departamento que faz estudos a respeito de tudo que está acontecendo na sociedade. E é impressionante como esse departamento é atento. Se você faz qualquer tipo de acordo com eles, se você está sendo investigado, eles vão saber detalhes da sua vida. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um acordo com um cliente, no TCC, um termo de cessação de conduta, em que nós ficamos 15 dias apenas, 15 dias, atualizando o site para poder cumprir o acordo. E eles vieram, intimaram a gente no processo, dizendo, o site de vocês está fora do ar por alguns dias já. E vocês estão descumprindo o acordo. Eu falei, não, mas ele está fora do ar para eu poder cumprir. Porque todas as mudanças que vocês exigiram, o site teve que ficar fora do ar. E é exatamente o departamento de estudos que faz esse acompanhamento. Para vocês terem uma ideia, eles utilizam hoje tanto o Big Data quanto a inteligência artificial. Então, são um dos poucos órgãos do governo, além da Receita Federal, que tem esse nível de eficiência. As decisões como um todo dessa Secretaria de Estudos, para vocês terem uma ideia, elas são absolutamente fundamentadas. Não existe decisão do CAD em processo, que os conselheiros votam a partir de todos esses documentos, com menos de 200 páginas de fundamentação. Não existe. Então, é impressionante o nível de detalhe. E eles, essa Secretaria de Estudos, é que é responsável. Os funcionários dessa Secretaria são concursados, a maioria deles são economistas, administradores, eles têm pessoas de todas as áreas do conhecimento. Não é só o pessoal que estuda direito. Muito bem. Depois, o CAD também é formado por uma Secretaria, chama-se Secretaria de Defesa Econômica, que é a das pessoas que negociam. Então você vai, conversa com eles, são eles que você conversa quando você quer fazer um acordo ou quando você tem um problema e quer entender exatamente o que está acontecendo. Secretaria de Defesa Econômica. Além da Secretaria de Defesa Econômica, o CAD tem também o Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo é aquele que julga os casos em que você não faz acordo. Então, se você acha que você tem fundamento, você se defende e isso vai ser julgado pelo Tribunal. O Tribunal é formado por sete conselheiros e mais o presidente. Os conselheiros têm mandato de quatro anos e, queira ou não, eles vêm do país inteiro e podem ser formados tanto em economia quanto em administração e assim por diante. Então vejam. Na maioria das vezes, os processos sequer vão a julgamento. Isso é que é interessante. Por quê? Porque há muitos anos o CAD iniciou uma política de diálogo com a sociedade. De mostrar para as pessoas o que poderia acontecer. De dizer para elas, olha, nós temos provas, mas a gente não quer sancionar vocês. Porque as multas que o CAD aplica são multas milionárias. Elas são todas em cima do faturamento das empresas. Elas não são em cima de lucro, elas não são em cima de tributação, elas são em cima do faturamento. O que significa que já houve multas, vejam, no Brasil nós tivemos multas, no caso da White Martins, por exemplo, foi uma multa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E essa multa foi cobrada. Então a gente tem várias circunstâncias de multas em valores enormes. As decisões administrativas do CAD raramente são reformadas pelo Poder Judiciário. Porque o Judiciário não tem elementos para poder buscar, mesmo por perícia, uma análise mais aprofundada do que aquela que é feita pelo CAD. E dentro dessa cultura de você trabalhar acordos, o CAD criou duas formas de solução de conflito muito importantes. Sendo que o compliance é um meio para você desenvolver essas formas de solução de conflito. Ele criou os termos de cessação de conduta, os TCCs, e ele criou os acordos de leniência. Claro, a legislação criou acordos de leniência também no âmbito, portanto, concorrencial. O que eu quero que vocês vejam aqui, desde a lei anterior da 12.529, então a gente tem a 12.529 hoje, mas desde antes dela já se fazia leniência no âmbito do CAD. Através dela se buscava informações para que você pudesse chegar a acordos. E é por esse motivo que o CAD tem e teve uma importância tão grande para a Operação Lava Jato. Porque as informações que foram obtidas através desses acordos foram muito importantes em todos os âmbitos, não apenas no âmbito administrativo. Tudo bem. Então, o importante aqui é que vocês perceberam o seguinte, o CAD tem o costume de, nos termos de sensação de conduta, pegar uma instituição que tem problema, a gente já representou algumas delas, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, as pessoas sabem que determinadas cooperativas médicas vão ficando inchadas com base no poder que elas têm de trazer os médicos e negociar melhor com os planos de saúde. quando você tem uma cooperativa médica e ela vai ficando grande, o que acontece? Você começa a ter um poder muito grande no mercado para negociar com todos. E aí o CAD falou, olha, a maneira como vocês estão negociando não dá certo, vamos fazer um acordo. Ok? Qual que é o acordo? Basicamente, vocês passam a entender o tamanho do mercado que vocês têm, o poder, e vocês vão parar de fazer coerção com as pessoas, vocês vão parar de agir da maneira como vocês agem em relação aos honorários, vocês vão entender que a lógica de tabelamento é uma lógica complicada. E vocês vão demonstrar para nós que vocês estão querendo conscientizar as pessoas, tanto os líderes, tanto os dirigentes, quanto os próprios cooperados. E aí você faz isso por meio de programa de compliance. Então, o CAD, na época, não tinha uma legislação no Brasil, ele foi buscar isso, mais de 10 anos atrás, ele foi buscar isso no ICC Toolkit, é o kit de ferramentas da International Chamber of Commerce, da Câmara Internacional de Comércio. Porque esse kit de ferramentas nada mais é do que um programa, um guia de compliance para que você possa atuar nesse âmbito concorrencial. E aí, depois que ele passou a instaurar esses programas, o resultado foi absolutamente efetivo. E foi por isso que se inseriu depois a possibilidade disso, inclusive na lei, no âmbito dos TCCs. Vou dar um outro, existem vários exemplos, mas peguem, por exemplo, os corretores de imóveis. O Cofesse, o sistema Cofesse, cresce, fez um acordo também no sentido de entender, fazer com que os corretores de imóveis entendam que eles podem, não tem limite em relação à qualidade do trabalho. Você pode cobrar mais, você pode negociar o valor do seu trabalho, é você que estabelece. Mas você também não pode punir as pessoas nas hipóteses em que elas cobrem um valor um pouco menor. é o mercado que tem que regular o valor do trabalho. E essa questão da valorização do mercado está intimamente ligada com a nossa percepção da liberdade individual. Porque se a gente acha que a liberdade individual não tem uma importância tão grande, que as pessoas, no fundo, não devem, por meio do empreendedorismo, alçar determinado sucesso, nós, na verdade, estamos tentando impedir as pessoas de crescerem por meio do seu próprio esforço. Mas para que as pessoas possam crescer por meio do próprio esforço, nós não podemos limitar mercado. E a limitação de mercado, na maioria das vezes na nossa cultura, é antijurídica e a gente não percebe. E aí eu vou ser bem sincero, nós estamos aqui na OAB, um evento organizado pela OAB. Quem é que está sendo hoje parte de um processo administrativo no Cade? A OAB. Aí nós vamos dizer, ah, mas o advogado, nós vamos dizer, o advogado tem que ter um valor mínimo sempre pelo seu trabalho. Claro que o advogado tem que ter o seu valor, o seu trabalho valorizado. Mas o problema é, dentro de uma lógica de mercado, dentro de uma lógica de direito econômico, nós também temos que entender que nós não podemos punir os advogados simplesmente por cobrar menos. O que nós temos é que lutar para que eles tenham condições para fazer o melhor trabalho possível. Porque se eles fizerem um trabalho bem feito, o trabalho deles vai valer. Na verdade, é o contrário à forma de as coisas acontecerem. Punir advogados nessa circunstância depende, na verdade, do trabalho mal feito e não de quanto eles cobram. Essa discussão é uma discussão que acontece no mundo inteiro e ela vai vir também para a OAB. O que eu quero que vocês percebam é que o compliance tem sido o principal caminho para você atingir resultados nesses casos todos. Aí vocês falam, puxa, mas como é que isso acontece? Bom, você assume com eles nos termos cessação de conduta? Uma série de medidas que você tem que ir cumprindo. E aí são várias fases. Você faz um cronograma, fala quais são as suas responsabilidades, mostra como é que você deve cumprir esse cronograma e, ao final, se os resultados forem todos atingidos, você consegue fazer um relatório, uma medição. Quer dizer, o que eu consegui mudar na instituição? e isso nos leva a um outro problema que eu já estou terminando. Aqui se vira nos 15, que a gente tem 45 minutos para cada um. Então, isso nos leva a um outro problema, que é o seguinte. Por que os programas de compliance fracassam? Por que as pessoas hoje querem montar programas de compliance? Vamos fazer. Não, a ideia é fazer programas de compliance, vamos fazer um programa. Tudo bem, mas por que eles fracassam? As pessoas têm que entender o que faz o programa dar certo, o que não faz. é a medição do compliance que é o mais importante. É entender isso. Claro que nós temos critérios objetivos por meio do Proética, por meio de uma série de instituições que nos ajudam. Certificação, ISO 37001, mas o problema é por que os programas fracassam quando fracassam? Por que os programas que são modelo são modelo? E é nesse sentido que a gente está fazendo uma obra e pretende fazer um evento no ano que vem aqui também. Mas eu diria que a experiência do CAD em relação aos programas de compliance é um bom indicador. ativo do nível de atenção que você precisa ter para poder fazer com que o programa funcione. Então eu convido vocês a conhecerem também esses programas. Esses processos em relação aos programas são todos processos públicos. A plataforma do CAD também é uma plataforma pública. Então é algo que todos podem ver. Quando o termo, por exemplo, de sensação de conduta é assinado, ele se torna público. Então o CAD como um todo se gaba do resultado que ele tem através dos programas de compliance. Bom, eu e a Ana escrevemos um livro, inclusive nós trouxemos um exemplar aqui para sorteio com vocês. E nesse livro nós falamos sobre, nós temos uma tese aqui. Porque nós falamos sobre o acordo de leniência, claro, no processo penal, mas entramos também na questão concorrencial. E vejam vocês, se o compliance é tão bem aplicado no âmbito concorrencial nos termos de sensação de conduta, por que não aplicar o compliance também para a leniência? Por que por meio dos acordos de leniência eu não implico também o compliance como uma das medidas a serem seguidas? Porque vejam, a ideia de simplesmente me isentar da pena ou ter uma diminuição de pena e aí acabar, eu tenho que ter um nível de acompanhamento muito grande com esse leniência. Porque ele está muito próximo do que está acontecendo. Vejam, independentemente da natureza do compliance, isso é muito importante. E é interessante porque o CAD não tem exigido compliance nos acordos de leniência. Bom, isso nos leva ao seguinte, nós queríamos mudar isso tudo, essa realidade. Então, quando nós fizemos esse livro aqui, na verdade, ele é o livro da dissertação de mestrado da Ana, que a gente fez um capítulo específico do compliance concorrencial para poder dar esse enfoque. E aí, nós marcamos o lançamento da segunda edição no CAD. No CAD, convidamos todos os conselheiros, convidamos todo mundo, fomos na plenária do CAD e falamos, olha, vocês estão fazendo algo muito legal, mas vocês podem fazer algo muito melhor, vocês não concordam? E chamamos todo mundo, lançamos o livro lá. E eu achei interessante, porque provocou uma discussão muito maior do que a gente imaginava. eu acredito sim que é muito provável que nos próximos acordos eles comecem a refletir a ideia de aplicar compliance também para os acordos de leniência. Bom, pessoal, fora isso, eu queria só fazer uma divulgação dos livros. Então, primeiro, esse livro, Reflexo do Acordo de Leniência no Processo Penal, A Influência do Compliance Concorrencial, meu e da Ana, a gente tem aqui, vamos sortear para vocês aí ao final, pode ser o final, né? Tenho também o livro Compliance, Aspectos Polêmicos e Atuais. Esse livro é um livro que nós fizemos pela comissão, é um livro que trata de compliance tanto no âmbito público quanto no âmbito privado e ele vai analisar, por exemplo, compliance no âmbito eleitoral, vai analisar whistleblowing, né? Então, a gente vai tratar de vários temas, compliance concorrencial, esse tema que eu rapidamente falei aqui para vocês, ele vai tratar de vários aspectos super interessantes de aplicação do compliance, eu convido vocês também pela editora Letramento que vocês podem adquirir ali no site, letramento.com, é letramento.com, não tem BR, tem gente que bota o BR e não consegue entrar na editora, né? E eu vou também sortear aqui para vocês um volume. E, como também recentemente foi lançado, um livro que é de uma coleção que eu coordeno aqui com o Pedro Miranda, que é Aspectos Polêmicos do Novo Código de Processo Civil. Então, esse livro aqui também tem um aspecto prático, muito embora não seja o tema hoje, como é recente, o livro eu trouxe para sortear também. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, tem um excelente final de semana, e vamos aí ouvir as demais palestras, exposições, para a gente, se der tempo, depois também colocar à disposição para responder perguntas. Muito obrigado. Só uma menção, porque, na verdade, nós temos um período mais curto, então, o doutor Pedro me deu até 19,15, então, 19,30? Ah, então está ótimo, então nós temos mais 15 minutos para cada, para cada uma das palestrantes aqui. Passando à doutora Ana. Obrigada. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? já é a plateia mais qualificada, porque tem um dog fofo aqui na frente. Então, já estava uma plateia linda, quando ele chegou, eu falei, meu Deus, que plateia é essa? Eu proponho que o próximo evento, cada um tenha que levar um cachorro. A gente pode fazer um embaixo d'água, e o próximo, cada um tem que levar um cachorro fofo. Bom, boa noite, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês a respeito desse tema que a gente ama falar, que é compliance. Agradecer ao doutor Pedro, que é uma força da natureza, gere quatro filhos, um escritório e todos os designios da nação. A Superlead, o apelido dela para a gente é Superlead, porque ela, não sei, o dia dela tem 30 horas e é uma loucura, ela está sempre fazendo 20 coisas e todas bem. O Rafael da Genhart, que teve a iniciativa de trazer o evento aqui para Itajaí, e acho que foi uma iniciativa muito apropriada, afinal, a Univali sempre recebe a gente muito bem. E os meus colegas da comissão, eu sou da comissão de direito empresarial, eu sou membro, então é muito marmelada a minha participação, porque eu sou da comissão e sou casada com o Eduardo. Então é duplamente marmelada. Eu sou a única pessoa que está aqui por razões estritamente familiares e políticas. Então eu agradeço o Guilherme e o William por estarem aqui e me ouvindo e já é a milionésima vez que me ouvem falar, já não aguentam mais ouvir minha voz. Doutora Epifânica, uma satisfação conhecer. Doutora Adriana, ótimo poder estar com a senhora de novo, já tivemos a oportunidade de dividir uma mesa. Estou muito feliz de estar aqui e poder aprender com a senhora. E a todos vocês que estão sexta-feira, 19 horas aqui, podiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida de vocês, mas ainda bem que a vida social da gente está ficando limitada por causa da economia. Então a gente está fazendo coisas um pouco mais em conta e aí participar de eventos na sexta-noite se tornou um baita programa. Bom, dito isso, sempre cabe a mim falar de anticorrupção. Eu falo isso sempre nos eventos sobre os quais a gente fala de compliance, porque as pessoas falam, ah, Ana vai falar de corrupção então. Porque eu sou penalista, mas a lei que prevê o compliance, a possibilidade dos programas de compliance repercutirem na obtenção de benesses pelas empresas e que prevê a leniência como ferramenta não é uma lei de natureza penal, mas é administrativa e cível, que é a lei anticorrupção de 2013. E em 2013 eu estava terminando a minha dissertação de mestrado e eu me lembro muito bem do processo dessa lei, porque foi exatamente na época do Vem Pra Rua, não sei se vocês se lembram do Vem Pra Rua, que fecharam a ponte, todo mundo foi pra rua, tal, tal. Na verdade, essa lei é relativamente antiga, ela já tramitava há algum tempo, só que o Vem Pra Rua provocou aquela coisa de ter que fazer alguma coisa, a gente tem que dar uma resposta pra população, senão eles vão tocar fogo em tudo, então vamos criar uma lei administrativa mais poupuda, mais forte, pra parecer que a gente está levando as coisas a sério e tudo mais. E aí que previram os programas de integridade de uma maneira totalmente randômica, porque não tem critérios ou tem requisitos, só fala que se você tiver um programa eficiente de conformidade, você pode obter benefícios no aspecto administrativo, ou seja, redução de multa. E aí depois tem uma portaria que vem regulamentar a lei anticorrupção pra estabelecer alguns critérios. Então, a lei, portanto, tem um viés administrativo, não penal. os crimes de corrupção passiva e ativa estão nos artigos 317 e 333 do Código Penal desde 1941. 40 barra 41, que é quando a vigência dele começa. Mas, o enfoque que eu queria dar pra minha fala, até porque a gente tem bem pouco tempo e, pela última colocação do doutor Epifânio, a impressão que eu tenho é que se passar do horário vai vir uma daquelas bengalas e tirar a gente, então, enfim, eu queria dar o seguinte enfoque. e daí pra gente poder fazer uma abordagem a partir do ponto de vista da leniência e do compliance e funcionou pra gente até agora a maneira como a corrupção tem sido tratada legalmente? Essa é uma pergunta que eu quero fazer, uma indagação. Eu estou escrevendo a minha tese de doutorado agora e a minha abordagem, eu falo de corrupção e falo de compliance. e eu estou fazendo uma pesquisa histórica, porque a gente sempre tem que fazer um apanhado, não que no TCC você tenha que ter um capítulo de breve escorso histórico a respeito dele, todo mundo coloca, mas é importante você contextualizar o tema que você vai abordar no seu trabalho, pra pessoa que não tem tanta proximidade com o tema se sentir, enfim. E é extraordinário ver o quanto o aumento da repressão só gerou uma piora abissal dos índices de corrupção. Hoje, por exemplo, se vocês entrarem no relatório da Transparency International da percepção da corrupção no mundo, o Brasil está ridiculamente mal colocado. Então, nós temos 37 pontos e estamos no lugar, acho que no lugar 97 de 180. O país mais legalzinho é a Nova Zelândia. O Brasil está no nível de países como a Zâmbia. A gente e a Zâmbia têm exatamente a mesma pontuação, 37 pontos. A gente e a Zâmbia. É massa a gente pensar isso, não é? Não, é maravilhoso. E esse relatório é de 2017, editado pela Transparency em 2018. Em 2017 já existia a Lava Jato, né? Ela é de 2013, 14. Então, será que a maneira como a gente está abordando o problema da corrupção está tendo eficiência do ponto de vista da redução da corrupção? Não, porque a gente continua sendo visto no mundo como um país pouco confiável. E ser um país pouco confiável significa ser um país que não recebe dinheiro. eu gosto de contar um episódio, eu tenho muitos amigos que atuam na Lava Jato. E um amigo meu, o André Pontaroli, ele é sócio do Bretas, que saiu na capa da Veja, fumando charuto. E o André e o Bretas, eles advogaram para o Yousef. Eles que fizeram, inclusive, o acordo de colaboração do Yousef, é da autoria dos advogados, não foi o MP que propôs, foram os advogados que fizeram a primeira minuta. E eles que emplacaram aquela cláusula que previa a devolução dele para ele de um percentual do valor que ele ajudasse a reaver, que é a lavagem de dinheiro. Então, o que eles disseram foi, se você conseguir reaver um milhão, você tem X% do que você consegue reaver, ou X milhões, então ele saiu com dinheiro, o Yousef. E o Pontaroli, ele fala o seguinte, hoje o Yousef está em casa já, ele está em prisão domiciliar, em face do acordo, tem vida social, sexta-feira nós estamos aqui, ele provavelmente está em algum lugar bem transadinho, e todo mundo esqueceu a cara dele, vocês lembram da cara do Yousef? Eu não lembro, se ele apareceu na minha frente aqui, eu lembro o cara que fez ele no mecanismo. Mas ele, eu não me lembro. E ele fala o seguinte, que se você pergunta para o Yousef, você chega para ele e fala, você consegue entender que o que você fez foi errado? Que a resposta dele é, André, você é advogado, eu sou doleiro, cara, é a minha profissão, tipo. Eu falei, André, que maravilha ter um cliente que fideliza, né? A gente tem coisa boa na vida, a gente tem um cliente que sempre vai voltar, então eu acho que o caminho que você está trilhando com o Yousef é maravilhoso para a sua advocacia. Porque ele falou, daqui a pouco eu vou ter que fazer alguma outra coisa, ele vai fazer outra treta, e daí eu vou ter que fazer outro acordo de delação, e daí sei lá. Então, vocês acham que se a Lava Jato tivesse de deficiência para o Yousef, do tipo, se ela realmente fosse essa operação tão magnânima que as pessoas acham que ela é, que ele iria achar que o que ele fez é ok, e que ele faz de novo, e quem se importa? Claro que não, gente, ele não ia achar isso, ele ia olhar e falar, não, realmente, eu aprendi com isso, olha só, eu racionalizei, pensando melhor, Sérgio Moro me deu a luz, e agora eu vou ser um cara sério, e eu vou abrir um CNPJ e tal. Balela, bicho, balela, total, ridículo. Aí você vai pesquisar, por exemplo, a Mãos Limpas, que é a irmã gêmea italiana da Lava Jato. A Mãos Limpas é uma piada, é uma joke total. Eles prenderam uma mocosada, o julgamento era tipo num auditório assim com uma jaula no meio, porque não tinham de botar essa gente toda para ser julgada, era uma coisa circense, ridícula, e a Itália piorou nos índices de percepção da corrupção. Então a Mãos Limpas não serviu para nada na Itália. E aí as pessoas às vezes indagam e falam assim, ah, mas, por exemplo, chegam para o Sérgio Moro e falam, Sérgio Moro, você prendeu menos gente que a Mãos Limpas, mas eu vou prender mais, eu vou chegar lá, entendeu? Aí ele está querendo usar como parâmetro uma operação que falhou. Falhou. 20 anos depois da Mãos Limpas, o Berlusconi é apoiador do partido que ganhou uma eleição fraudada. E aí a eleição foi anulada. e a Itália não tem chefe de Estado nesse momento. Por que eu estou fazendo essas colocações assim meio apocalípticas? Porque quando a gente para para pensar nisso, dá vontade de desistir, dá vontade de estudar fisioterapia para ajudar as pessoas de verdade. Enfim, porque é deprimente, é completamente deprimente. A gente tem uma lei anticorrupção nova, que as pessoas não dão a importância que ela tem. A gente está mal colocadérrimo nos índices de percepção da corrupção internacionais. A gente, repito, está com a mesma pontuação da Zâmbia. Eu gosto de enfatizar, porque a Zâmbia é a Zâmbia. E a gente tem como referência uma operação que deu errado na Itália. E a gente acha que alguma coisa vai ser melhorada em função disso. E a gente tem a criminalização do empresário, que é uma coisa que tem acontecido. Antigamente, quando se falava do homem criminoso, a tendência era você visualizar um cara, sei lá, um mano do gueto. Hoje, quando se fala em criminoso, você pensa em alguém de terno. O doutor Buzaglo, que vai falar depois de mim, esses dias eu estava lá na Câmara Criminal, na minha... E aí o doutor Buzaglo, que é ambientalista, chegou, deu o que você está fazendo aqui. É crime ambiental, né? Está virando carro-chefe do escritório, quase, porque agora o Estado, ele acha que punir criminalmente, a ameaça da punição criminal, está funcionando e não está. Ela é podre, ela não funcionou, a sanção, ela perdeu. O Youssef acha que está de boas e ele vai fazer tudo de novo. A lei anticorrupção, no entanto, traz opções. porque se a gente não conseguiu, por meio da sanção, fazer com que as pessoas mudem a maneira delas de agirem nas suas empresas, na sua vida, talvez a gente precise mudar o enfoque do que a gente está fazendo, substituir a sanção por outra coisa. E aí, os métodos alternativos de resolução do conflito penal, inclusive, vêm para trazer essas oportunidades. Não da maneira como se conduziu na Lava Jato os acordos de colaboração. Por quê? Francamente. Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada de maneira positiva. Por exemplo, se você estabelecer num acordo de colaboração que um dos requisitos para você obter o benefício da redução da pena é você implantar um programa de conformidade na sua empresa. Pensa numa JBS ou na Petrobras e você fazer com que o gestor seja fiscalizado a partir daquilo que ele está conseguindo fazer em se tratando de mudança de paradigma da empresa dele. Porque, senão, eles vão continuar reproduzindo o que sempre fizeram. Porque o Eduardo colocou de maneira muito pertinente que o empresário, às vezes, ele não sabe que aquilo, quer dizer, ele sabe que é errado, mas ele faz aquilo há tanto tempo que ele não racionaliza mais. É reflexivo. Então, a necessidade dessa virada de cultura é o que o compliance traz. Por isso que é um tema que eu gosto tanto de estudar e de pesquisar, porque eu acredito que a gente pode, por meio dele, melhorar os nossos índices de confiabilidade internacional. E olha que bacana, essa semana, na terça-feira, saiu um novo dado da Transparency International, que são os países em que as pessoas acham que tem mais condição de mudar o cenário de corrupção. Então, tem lugares que você chega e fala assim, o que você acha que pode fazer pela corrupção? A pessoa fala, não posso fazer nada, eu estou fora disso. O Brasil tem primeiro lugar. O Brasil foi o país que teve o melhor índice de preocupação social com tomar medidas no sentido de ser menos corrupto. Então, embora as nossas taxas sejam muito ruins, esse é um dado muito otimista. Nós estamos muito preocupados em o que nós podemos fazer para mudar. E para fechar, porque meu tempo tem um minuto, eu sempre gosto de trazer um registro que é uma pessoa que me influenciou muito na pesquisa do compliance, que é um juiz da Lava Jato, que se chama Gerardo Colombo. O Colombo, ele tem vários livros, tem até livros que ele discute com outros juízes da Lava Jato e eles discordam e é bem legal, porque ele era um juiz mais libertário e os outros caras eram mais Sérgio Moro. E ele escreveu um livro em 2015 que se chama Carta a um Filho sobre as Mãos Limpas. E ele fala o que mudou em 20 anos de Mãos Limpas? Nada. Por quê? Porque a cultura antecede a regra. Então, por mais que você estabeleça regras forçosas, que você incuta medo na população, você vai ser preso, a sua pena vai aumentar, tal, tal, tal. Se você não mudar a configuração cultural daquela sociedade, você não vai conseguir melhorar em termos de corrupção. E a nossa sociedade, a Transparency International falou essa semana para a gente, que a nossa sociedade está afim de mudar. Então, é por isso que a implantação de programas de compliance vem como uma oportunidade de nós tornarmos o limão, transformarmos os limões em limonada e mostrarmos para as pessoas que o nosso engajamento com a virada de paradigma cultural pode ser feito por meio da implantação de programas de conformidade. E, antes de eu encerrar, eu só queria registrar que eu, propositalmente, deixei para cumprimentar o membro mais importante da mesa, por último, que é o doutor Eduardo Lamy, que eu gostaria de dizer que, embora nós façamos muita coisa juntos, eu não canso de fazer coisa juntos com você, Eduardo. Você é uma excelente companhia. Obrigada. Grato, doutora Ana. Doutora Adriana. Ai, ai. A Ana sempre jocosa nas intervenções. É muito bom dividir mesa contigo porque você descontrai o ambiente. O maridão ali um pouco mais formal, aí a Ana vem e taca. Sempre assim. Muito bom. Bom, boa noite a todos. Agradeço também a participação, o convite da comissão para participar desse evento aqui, que estou em casa porque leciono na Univale há muitos anos. Enfim, então, essa mesa aqui para mim é um ambiente completamente favorável até a minha intervenção aqui. Me sinto muito grata em participar. Agradeço a possibilidade também de estar aqui com o nosso coordenador do curso, o professor Roberto, que nos orientou e coordenou a nossa obra que foi lançada hoje, que nós lançamos na parte da tarde. Enfim, a minha intervenção é muito rápida, até porque os colegas ali já falaram muita coisa interessante sobre o tema, então eu tenho que só tentar finalizar com o meu foco de pesquisa. E, claro, a minha perspectiva é muito dogmática, muito dogmática penal, muito teoria geral do crime sempre, porque eu acho que toda defesa começa e termina na teoria geral do crime que é muito pouco explorada. Então, explorar a teoria geral do crime em todos os aspectos ela faz toda a diferença. Eu troco figurinhas com a professora Heloísa Estelita e nós tratamos muito a questão da omissão imprópria. Então, a omissão imprópria faz com que tanto o oficial de compliance, o compliance officer como o próprio empresário tenha sobre ele uma carga penal que ele nem sabe que tem. Ele tem um dever de agir, ele tem um dever de evitar o resultado, ele tem um dever que muitas vezes ele nem sabe, nem é uma coisa consciente, mas que a lei impõe isso a ele. Essa perspectiva, então, que o próprio sujeito não tem noção de que ele está vinculado a esse dever de agir, impõe uma série de consequências práticas. se nós começarmos a pensar do compliance officer, o empresário transfere a responsabilidade penal para o compliance officer? Será? Ele deixa de ter essa carga de evitar o resultado só porque ele tem o compliance officer dentro da empresa dele ou mesmo fora da empresa atuando ali? É um questionamento muito importante quando a gente fala na questão da dogmática penal, numa defesa de um empresário, enfim, é possível transferir a responsabilidade penal para um outro sujeito e esse empresário então se livrar de qualquer possibilidade de sanção penal? Então, essa é uma provocação que eu sempre falo nos eventos que eu sou chamada a intervir. Essa questão é complicada porque quando você entra numa empresa, até o professor Klaus Tiedemann, que também uso muitas obras dele, ele diz há um defeito de organização, não tem uma organização perfeita, as empresas são imperfeitas. A pessoa se adapta àquele modelo de organização, então você traz a tua moral, a tua ética, o que você tem dos teus valores, mas quando você entra numa empresa, você quer ou não, você tem que se adaptar àquele modelo. E esse modelo pode ser um modelo não transgressor, não ilícito, mas modelos que são negligentes. Pequenas omissões e pequenas ações vão passando batido. E qual a dificuldade quando a gente traz isso para a dogmática penal? Porque o Ministério Público, invariavelmente, ele coloca todo mundo na mesma vala, é dólar eventual, é dólar eventual. Não consegue enxergar uma negligência. E por que ele não consegue enxergar? Porque não quer enxergar. Não é bom enxergar a negligência, porque os tipos penais só se punem com dolo. Então, a grande maioria dos tipos penais vinculados ao empresário, e se a gente pensar na questão do compliance office, dependendo do que ele está vinculado dentro da empresa, vai acarretar a ele uma omissão imprópria em tipos penais também, autônomos, ao próprio programa de compliance, muitas vezes são negligências. Então, a própria professora Estelita fala, que é uma professora da FGV em São Paulo, que eu troco um pouquinho de figurinha com ela, pequenas omissões e ações vão passando. E isso é inerente ao próprio defeito de organização que o professor Klaus Tidemann sempre falou. Isso a gente não consegue mudar. Então, se a gente pensar, até como a Ana falou da lei anticorrupção, que ela prevê uma responsabilidade objetiva, até por alguém em uma filial em outro país, dentro daquele grupo, vai acarretar numa responsabilidade ainda, na questão administrativa, para todo o grupo. Se a gente for para o lado penal, olha o problema que isso acarreta. Então, alguém responder por uma coisa que nem sabe que aconteceu e nem sabia que ele tinha que ter esse dever de cuidado. A omissão imprópria, então, é um problema muito sério no direito penal, na dogmática penal, na teoria do crime. porque ela, invariavelmente, ela não é perceptível. Muito raro que as pessoas tenham essa noção. Desde um crime banal, onde a pessoa teria um dever de agir e não agiu, quanto em crimes, vamos falar, na perspectiva empresarial. Fazendo um pouquinho, pegando um pouco do que cada um falou, eu gosto de fazer isso nessas falas, que o doutor Eduardo falou da questão do CAD. Até em casos de gun jumping, é possível identificar que não houve uma fé, que não houve, a pessoa não tinha percepção. As empresas começam a agir em conjunto antes do CAD autorizar, mas até porque não tem essa percepção de que aquilo não pode. Elas começam a praticar atos como? Conversando, fazendo reuniões, já tentando viabilizar alguma coisa, isso é um gun jumping, isso é queimar a largada, isso não pode? Se o CAD ainda está lá processando aquela fusão, aquela incorporação de uma pela outra, enfim, que seja, não pode, porque isso pode ferir a concorrência. Então, em pequenas ações ou omissões, nós temos muita negligência, nós não necessariamente temos dólar eventual. E o grande problema das defesas nos processos é você mostrar para o juiz, para o Ministério Público, que ali não se trata de assumir o risco, ali é uma negligência. ser humano é negligente em muitas coisas. Muitas coisas a pessoa faz vista grossa, mas por uma negligência, porque tem outras coisas para se preocupar. Ou confia demais no seu subordinado e não nem quer saber se aquilo pode estar vindo de uma forma mais transgredindo alguma norma. Por isso que, claro, os programas de compliance, de agir em conformidade são interessantíssimos, porque a pessoa vai ter que se adaptar àquele modelo. E aí, claro, se adaptando, eu acho até que os empresários hoje em dia, dependendo da empresa, eles têm que olhar esse termo, o que eles têm, o que eles podem e o que eles não podem fazer, os limites da sua atuação. Porque hoje em dia se ingessa muito a atividade dentro da empresa por esses programas de compliance. Dependendo do ramo de atuação, o medo, de, por exemplo, estar sem querer ali praticando um cartel só porque conversa com as outras empresas, só porque faz uma reunião e isso possa configurar um cartel. Enfim, então, a minha contribuição é nesse sentido, é uma provocação que a gente comece a usar um pouco mais esse viés que a nossa própria teoria do crime fornece, que é muito pouco explorada, que é tentar mostrar que nem tudo se constitui num dólar eventual, que muitas vezes as condutas passam, perpassam ações e omissões por negligência, por esse defeito de organização. Quando a gente pensa, então, nos crimes empresariais, temos que ter esse olhar mais amplo, não individualizado totalmente, como se faz, como tenta fazer, enfim, o Ministério Público e tal. essa constatação, então, de que não necessariamente nós temos dólar eventual, nós temos várias teorias que podem ser transportadas para uma defesa, por exemplo, até pegar o que está na moda agora e falar em teoria da cegueira deliberada. Olha o próprio nome, é uma teoria que veio do direito inglês no século XII, num caso, um caso específico, de Smith e Regina, um caso específico, e que foi passando pelo mundo, foi, foi, chegou aqui com a Lava Jato. Então, a gente começou a falar em cegueira deliberada efetivamente nos processos com a Lava Jato. Mas por que deliberada? Deliberada, o que ela traz? O ranço? Um dólar eventual. Deliberada, sabia, se fingiu, de cego. Essa cegueira deliberada, ela se coaduna muito bem com a negligência, com o defeito de organização, que o Klaus Tiedemann fala. É muito pouco provável que você tenha em todos os casos onde a teoria foi aplicada que efetivamente havia um dolo direto ou eventual. Nem falo do dolo direto, mas o eventual, que é muito fácil para o Ministério Público dizer, dolo eventual, dolo eventual, assumiu o risco. Ele tinha o dever de agir, não agiu, assumiu o risco, podia dar isso e tal. O dever de agir não é muito claro, a percepção desse dever de agir não é clara. e muito menos atribuir que essa falta de agir então gere necessariamente o dolo eventual. Então, é uma provocação que, no nosso contexto aqui, empresarial, é muito importante, porque talvez aqui alguns colegas atuem na área criminal, não só os colegas da mesa, mas outros, na defesa de empresários, enfim, e é nítido para quem está nessa área ver como é difícil você levar para o lado da negligência. A negligência vai dar uma atipicidade material, os tipos penais exigem dolo. Então, fica aquela dificuldade, aquela dissonância que existe no processo, que incomoda o juiz quando você vem com uma tese que possa quebrar um pouco a acusação, porque a gente já sabe que quando o juiz recebe a denúncia, ele já está ali pondo um pouco da sua sensibilidade na acusação, embora ali não é o momento, obviamente a gente sabe, mas ele deixa um pouquinho ali, ele dá a entender que ele pensa igual ao Ministério Público muitas vezes. E essa dissonância cognitiva, quando você vem com a defesa, com argumentos, enfim, e tenta quebrar esse dolo eventual é muito ruim, o juiz não gosta. O Ministério Público, então, nem pensar. Então, essa é uma provocação que eu faço para que as pessoas que atuam nessa área, enfim, tenham um pouco dessa visão, de explorar um pouco a teoria geral do crime, essa perspectiva da omissão imprópria muito, e também esse questionamento do compliance officer, essa responsabilização dele por essa omissão imprópria também, será que é justa? Será que ela é realmente salutar? Será que o empresário, então, em todas as situações, ele vai transferir outro questionamento, a sua responsabilidade penal para o compliance officer? Quais os limites da atuação desse compliance officer dentro de uma empresa? É possível ele conseguir analisar tudo o que ocorre lá, todas as condutas, se não tem um funcionário falando com alguém da concorrência? Será que... Então, isso é muito difícil. Isso é o defeito de organização, que o professor Klaus Tiedemann sempre colocou. E aí, utilizando, então, essa pesquisa que eu gosto da professora Heloísa Estelita, a omissão imprópria, ela cai como uma luva nessa perspectiva. É muito difícil você provar esse dolo. Então, rapidamente, era essa a minha intervenção, para não atrasar mais aqui, porque a gente já chegou no horário de 7h30. Eu agradeço a todos que estão, agradeço a minha família, que veio prestigiar o lançamento do livro e ficou para esse momento. Agradeço aos alunos, tem vários alunos aqui, e aos colegas advogados, que é a grande maioria, e devolvo a palavra. Bem, meus caros, a mim coube a árdua tarefa de fazer o consolidado, mas, para que nós possamos estar em conformidade também com a comissão, eu tenho um minuto, então, imaginar em fazer um em um minuto um consolidado, mas, basicamente, vocês vão encontrar os pontos destacados pelos painelistas, inclusive nas obras que estão sendo ofertadas. o doutor Eduardo pontuou muito bem a figura do Cade, que é o grande responsável pelos acordos lenienses, infelizmente, não cobrar o programa de integridade, e por isso, essa mudança de paradigma ser fundamental para que o complice, então, gere, efetivamente, essa mudança cultural que destaca a doutora Ana. evidentemente que aí a questão da mudança cultural, e aí eu digo e trago isso para cada um de nós, porque é mudar a nação de uma maneira geral. Como eu estava usando, basicamente, também as palavras do nosso presidente aqui de manhã, evidentemente, nós temos um país que é um país de excelência, um país de futuro, mas precisamos fazê-lo, eu e você, a cada dia nas decisões que nós tomamos. Então, talvez seja a grande questão utópica, ideal daquilo que se diz o programa de complice, porque como você vai obrigar alguém a ser ou decidir a ser ético e moral? Essa é uma questão pessoal. Cada um de nós vai ter que tomar essa decisão. Então, você traz isso para você, porque promovar alguém que tenha a mente corrompida é complicado. Então, é o grande, talvez, desafio. E aí fala-se da questão utópica, lembrando o professor Oswaldo Ferreira de Mello aqui, não como uma questão onde um lugar onde você não possa alcançar, mas um lugar melhor a ser alcançado, efetivamente ser alcançado. E aí, nesse aspecto, talvez, a pregação daquilo que seria o programa de integridade. E, evidentemente, pensando nisso, pela falta de consciência, como disse a doutora Adriana, muitas vezes do compliance officer e também dos próprios empresários, que às vezes que estão fazendo estão sujeitos a sanções. Fica as provocações, infelizmente não tem como fazer os debates, nós temos que estar em conformidade, está ali o doutor Marcelo Buzaglo Dantas, que já vai nos seguir. Foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui, uma boa continuação do congresso a todos. Ok? Boa noite a todos. Aplausos. Aplausos. Obrigado.